Olha, os dados da Secretaria de Estado, inclusive da Segurança Pública, ele nos mostra que nos últimos anos houve uma redução dos casos de assaltos a ônibus aqui em Maceió. E isso tudo nos meses de junho, julho e agosto de 2020. O número de ocorrência chegou a zero. Zero. É exatamente sobre isso, sobre esses números que zeraram, inclusive depois de uma certa quantidade, inclusive depois de pessoas que tiveram aí uma quantidade grande de assaltos e tudo mais, nós vamos trazer a Maria Maciel, que está ao vivo nesse exato momento, na Secretaria de Segurança Pública, aqui no centro de Maceió, que vai trazer essa notícia positiva para todos nós aqui, toda a população. Maria Maciel, é você. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Pois é, a gente vem acompanhando essa queda no número de assaltos a ônibus aí já há vários anos, né, desde que a Secretaria de Segurança Pública conseguiu aí reduzir esse número. Esses números, para você ter uma ideia, de janeiro a agosto foram registrados apenas 38. Até setembro foram 39. Então, no mês de setembro, apenas um assalto a ônibus. E esses resultados são bastante positivos. E é sobre isso que eu converso, então, com o Secretário de Segurança Pública de Alagoas, Coronel Lima Júnior. Boa tarde. Bom, a pergunta que fica é como é que conseguiu reduzir, né, a gente registrar num mês nenhum, não registrar nenhum assalto a ônibus. Boa tarde, boa tarde a Wilson, a todos que estão nos assistindo. Isso é fruto de uma integração com os sindicatos rodoviários, com as empresas, um fortalecimento das forças policiais, aumentando o foco no combate dessa modalidade de crime e a sociedade alagona do bem. É um resultado extremamente expressivo, que é referência nacional. E temos, assim, a certeza que estamos consolidando uma política de segurança pública voltada ao combate a transporte coletivo e atingindo e beneficiando mais de 280 mil usuários dias aqui de Maceió. E são pessoas que dependem do transporte coletivo, tanto para trabalhar como para fazer suas atividades diárias e que hoje se sentem muito mais seguras com a presença do Estado no combate ao crime. Só a gente fazendo uma comparação. Em 2016, em seis meses, nos primeiros seis meses do ano, foram registrados 847 assaltos. E esse ano a gente teve apenas 38. É uma redução de quase 100%. Sem dúvida, né? Nós temos um trabalho contínuo, que é isso que fortalece os resultados nossos hoje, não só em assalto coletivo, mas em outras modalidades de crime, e que vem sendo uma constante através da integração das forças policiais para o combate ao nosso crime aqui do Estado. O assalto coletivo é uma das prioridades da Secretaria de Segurança Pública, onde nós iremos continuar firme no combate a essa modalidade de crime para dar tranquilidade aos estudantes, aos trabalhadores, a quem depende do transporte coletivo para fazer suas atividades diárias e para ter seu emprego tranquilo. Além dos usuários, a gente também tem uma melhora com relação aos próprios rodoviários, a gente vivia momentos em que muitos adoeciam, ficavam traumatizados, pessoas que tinham ali na história seis, sete assaltos. Quando você combate um crime como esse, você está beneficiando a saúde do rodoviário, está garantindo o emprego do rodoviário, está aumentando a margem de lucro dos proprietários das empresas, os empresários, onde possibilitam eles investirem mais na segurança da sua frota. E estamos, mais uma vez, fazendo o nosso dever de casa, protegendo quem mais precisa do Estado, que são as pessoas que utilizam o transporte coletivo. Secretário, a tecnologia também tem ajudado, já que esses ônibus agora expõem de câmeras, que você consegue identificar e localizar esses criminosos com maior rapidez? Sem dúvida. Nós temos aqui unir forças. O empresário está fazendo o seu dever de casa, utilizando tecnologias nos ônibus. Nós estamos fazendo a nossa parte com inteligência, com fortalecimento das operações policiais e os rodoviários, nessa integração, dando sugestões e participando da estratégia de combate ao assalto ao transporte coletivo. A tecnologia só, por si só, ela não é responsável, mas é uma grande ferramenta, que através da integração, que de imediato, quando há um assalto, as imagens são repassadas simultaneamente para a polícia militar e para o setor de inteligência e para a delegacia de roubos, onde é feita as operações para a identificação de quem está cometendo o assalto e que haja a prisão desse vagabundo. Obrigada, secretário, pelas informações. Parabéns-se por esse trabalho importante, principalmente para o usuário, pessoas que dependem do transporte público e que agora podem utilizar de forma mais segura, com tranquilidade. É com você, Wilson. Muito obrigado.